Bom, agora aqui comigo eu quero falar com ela que estava sumida do TVC. Vânja, seja bem-vinda novamente. Obrigada, obrigada mesmo. É um prazer ter você aqui sempre, né, trazendo novidades, falando aí de como será a semana. Hoje é sexta-feira, a gente já tá com um pezinho no final de semana. Mas semana que vem, Vânja Melo traz o que pra nós? Bom, eu tive sumida, né, por alguns probleminhas de saúde, mas graças a Deus tô aqui de volta. Eu vim trazer uma nova parceria que o escritório imobiliário da Vânja tá trazendo pra Três Lagoas, que é com a ADMICOM, é uma empresa de consórcio imobiliário. Devido às taxas, né, de financiamento estando alta, eu achei por bem fazer essa parceria. E a partir da semana que vem a gente vai trazer todas essas novidades sobre simulação, como que faz. Porque, pra você ter uma ideia, eu vou só dar um exemplo. Uma casa de 200 mil, você ficaria com uma parcela de 700 reais. Olha! É, é um consórcio imobiliário onde não tem as taxas de juros efetivos, nominais, só entra uma questão de administração, né. E você encurta tempo, a questão da entrada é igual ao financiamento, né, dos 20%, mas a parcela em si é muito enxugada, né. Cabe no bolso, né, de hoje, de uma pessoa que esteja trabalhando aí, tem um salário que dê pra administrar isso. Tá vendo, gente? Ela ficou um tempinho, mas ela sempre traz novidades boas. E olha só, essa parcela aí muito me interessa, viu? Porque é uma casa, né, ou até mesmo um imóvel de um valor até alto, mas a parcela é acessível. Não, a parcela é muito acessível e além de tudo você pode até comprar terreno. Olha aí. O terreno hoje não é financiado por bancos, né, e aqui você pode já sonhar em ter um terreno, investir esse dinheiro. E outra coisa, a carta de crédito, ela pode também virar um investimento. Você pode converter ela vendendo a sua carta de crédito. Olha, gente. É um super investimento, eu tô muito animada com essa proposta que o escritório vai trazer. E eu pretendo começar a dividir isso mais aqui com vocês, trazendo simulações, trazendo toda a história da ADMICOM junto ao mercado. É uma empresa que já tá no mercado há muitos anos, já vem fazendo muita história e eu tenho certeza que Translagos vai absorver muito bem isso. Ah, eu também. E parcerias, né, gente? Sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo. Vanja, agora o pessoal que quer tirar mais dúvidas, quer te encontrar, fala o seu endereço. Bom, a Vanja Imóvel está localizada na Rua João Silva, 311, sala 07. O telefone pra contato é o 2104-3571. Me encontra também nas redes sociais, arroba Vanja Melo, com dois L's. Olha aí. E pode me mandar direct, eu tô sempre atendendo, né, não é difícil eu responder. Pode fazer uma visita, eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá no escritório e eu tô disposta a ajudar aquela pessoa que quer fazer um bom investimento e adquirir seu sonho, né, que é uma casa. Com certeza, gente. Comprar, vender, alugar aqui, ó. Vanja Melo. E olha, ela acompanha, você que vai construir, ela acompanha a sua obra do início ao fim, viu? E dou em dicas de compra de material e tem mais uma novidade chegando aí também que eu vou só passar mais semana que vem, que é sobre um produto que a Vanja Imóvel também tá trazendo pra Três Lagos pra diminuir custo de obras. Olha, então você traz mais spoilers dessa novidade na semana que vem. Sim. Muito obrigada, Vanja. Eu que agradeço. Um bom final de semana pra você. Pra todos.